I believe I can fly, I believe I can touch the sky Oi, oi, opodinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E hoje, pessoal, eu estou aqui numa cidade chamada Ventureland E olha só aqui todas as inscritas que estão aqui comigo Então hoje eu vou mandar um salve e um beijo pra Magames, pra Jujuba Kawai, pra Gamer Laura Pra Toy Mangle, 154 pôneis, pra Bia, pra Bella, pra Millie, pra Lulumine Girl e pra Gabrielle Então, gente, olha só essa cidade aqui, que é uma cidade muito maluca Gente, essa cidade é mais maluca que eu, porque olha só a minha cabeça Eu estou aqui com cabeça de tuco Então, gente, eu quero ver muito, muito like pandástico de vocês aqui já no início do vídeo Então, bora aqui ver essa cidade, que é uma cidade muito louca Então, deixa eu spawnar aqui Vamos começar por essa montanha-russa Olha aqui meu carro, gente Olha aqui esse carro de zebra E olha que maluco Meu Deus do céu, gente É muitos trilhos de montanha-russa E a gente vai parar nos prédios E sai por tudo Vem parar em outra montanha-russa E outra Gente, deixa eu entrar nisso aqui Ai, socorro Capotei Capotei Socorro Deixa eu voltar aqui E, gente, eu sou uma péssima motorista Uma péssima Aê, vamos lá Nossa, passamos por dentro da árvore Passamos Olha aqui, tem uma chaleira ali Gente, essa cidade Vai dizer se não é uma cidade mais louca aqui Meu Deus, ó Estamos debaixo da ponte Gente, olha isso aqui Tem uma ponte aqui Olha essa ponte aqui Vamos passar por dentro dessa ponte Meu Deus, vamos lá Ai, eu sou uma péssima motorista E esse carro é muito, muito estranho Porque a gente acelera, mas ele vai devagar Gente, olha lá aquele looping Meu Deus do céu Olha ali, tem alguém ali Nossa, a pessoa voltou Voltou e impulso Eu quero ir mais rápido Vamos aqui, mais rápido É por isso que eu não gosto de andar assim Porque eu pareço uma lerda, né Eu pareço uma lerda Mas vamos lá Olha a carinha O que é isso? Eu não sei o que é isso Vamos pra onde, gente? Vamos tentar Ai, esse carro é voador Não sei se vocês sabem Se vocês sabem dessa Olha isso aqui, gente Meu carro além de louco é voador Meu Deus Gente, eu quero ver se eu consigo ali naquele lugar Que é uma... Peraí, isso aqui é um canhão? É isso mesmo? Tá, vamos lá primeiro Que eu quero muito ver Como é que... Ai, socorro Tá, deixa eu ver Aqui Eu quero entrar nessa daqui Tá, vamos subir lá em cima Primeiro, gente Pra gente poder... Tipo... Ai, meu Deus Não cai na taxa Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Cliquei Pronto Tá, agora vamos saunar aqui o carro Gente, vocês estão preparados pra isso? Que vai ser muito doido Vamos lá 3, 2, 1 E... Uhul Vamos lá Meu Deus do céu, gente Estamos fazendo um looping Meu Deus Que loucura E sai voando Não, deixa... Pera Vamos entrar aqui nessa... Misericórdia Misericórdia Pata voa Meu Deus Ah, socorro Meu Deus Eu vou cair no mar Mas vocês não sabem do segredo Que o meu... Carro Eu buguei aqui Esqueci da palavra carro Vira um barco também Olha aqui Um barco de pato, gente Olha se é a coisa... Se é o jogo mais doido do Roblox Vamos aqui nesse túnel aquático aqui Que eu não sei o que que é Nossa Na água o carro Ele anda mais doido ainda, né? Ok Nossa Misericórdia Meu Deus do céu Misericórdia Socorro Alguém me segura Motorista panda na área Nunca deixe seu carro com uma taxa panda Isso é fato Ai, Jesus E dá de ter uns prédios aqui que eu saiba Mas eu não tô afim Tipo, eu não tô afim Tipo, nossa Ok Deixa eu ver o que... Nossa, bati aqui Nossa, caí Ok, eu tô falando muito nossa Deixa eu quebrar as coisas aqui Que dá de ganhar dinheiro Eu quero ir num canhão desses Nossa Nossa, meu carro deu uma cambalhota Socorro Meu Deus do céu, gente Socorro Um passarinho andando de carro, né? Mais conhecido como Tuco Não, não dá certo Vamos aqui nesse canhão Misericórdia, gente Olha onde a gente veio parar Deixa eu ver pra gente Ó, vamos lá pra aqueles cantos Aqui tem uns jogos, parece Deixa eu ver como é que tá Tem a corrida Tem o negócio de destruir Tá, vamos aqui nesse canhão de destrução Como é que faz? Eu não sei Eu sou bem nuba Como é que joga? Eu não sei, gente Sou noob Vai começar Tá Aqui, ó Vamos na praia Eu não sei jogar, gente Eu tô... Eu não sei o que vai acontecer aqui Eu não sei Mas eu estou com medo Eu queria votar Você decida, moço Ai, meu Deus O que é isso? Uma corrida? É o quê? Será que tem que destruir? Ai, mas com o carro lagado desse jeito Eu consigo destruir muita coisa Ai, o que é isso? Vamos derrubar as caixas Meu Deus Socorro Não, melhor quando meu carro acelera Ele decide acelerar muito, né? O que é isso? O que é pra fazer? Eu não sei Eu não sei Meu Deus Meu Deus Pera A gente tá tipo cercado Ah, acho que a gente tem que Quebrar todas as coisas que tem por aqui Eu não sei Eu não sei Eu sei que eu tô Tô bem doida aqui Eu sou um passarinho doido Tudo bom? Ai, meu Deus Medo Socorro Misericórdia Tá, gente Tá, não sei O que é pra fazer Socorro Socorro Quebra tudo Meu Deus do céu, gente Socorro Meu Deus Misericórdia Deixa eu sair Eu não quero mais Não Miser... Nossa Eu não sei Não sei o que aconteceu Mas eu perdi meu carro Tô triste Deixa eu botar meu carro aqui Porque eu quero pegar uma velocidade Oh Que legal Tá Tem uma roda gigante lá É isso mesmo É isso mesmo, sociedade Será que dá de ir com o carro? Nossa, imagina Ah, mas não tem onde sentar nessa roda gigante Olha, tá tendo um jogo Depois a gente vai ali Como é que o meu carro... Ah, socorro Nossa, tudo bom Eu quero ir pra aquele jogo ali Que esse ali eu já joguei Não entendi nada Mas joguei Esperando dois players Vamos esperar aqui dois players Então eu vou esperar aqui o povo E eu já volto com vocês Olha o que tá acontecendo com a Aninha Eu acho que ela tá com um pouco de dificuldade ali Não é mesmo? Gente, começou aqui o jogo E a gente tem que derrubar essas coisas aqui Então bora Ai Socorro Eu sou muito ruim de dirigir Ai meu Deus Eu vou cair Eu vou cair Calma Calma, calma, calma Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Socorro Ai vai, vai, vai Eu não vou me arriscar Ou eu vou... Não Cai Ih, pra fora Fiquei em terceiro lugar É, tá bom Pra quem não entendeu O jogo tá ótimo Tá, vamos pra onde? Ai gente, eu não gosto de voar Porque o meu carro é lerdo Meu carro, meu pato Meu pato voador Meu pato voador é muito lerdo Olha lá Vamos naquela montanha-russa Pra gente poder terminar o vídeo Porque, gente Não tem que mostrar que necessidade Porque vocês já viram É uma doideira O link do jogo vai estar em descrição Pra vocês jogarem E descobrirem O que que tem mais aqui De maluco E, nossa Que legal lá Mas eu quero ir nessa aqui Nossa, é muito montanha-russa Ai meu Deus Bora lá, gente Uhul Olha aqui Ah, não era muita coisa Aqui, ó Aqui, ó Ah, socorro Cheio no canhão E... Bum Nossa Eu estou voando Eu estou voando E, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like fantástico Se inscreva no canal Se você é novo por aqui É isso E fui Bem plena Voando pelo céu Ai, como eu sou plena Um pássaro voando Num pássaro zebra Nossa A melhor coisa da vida Tchau 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 Tchau